Santo Evangelho Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor Quem te gerou e alimentou Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 aleluia Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, chega ao céu Mas só quem obedece ao Pai Jesus, se a igreja louva a tua mãe, louva a ti Espera que a conduzas pela estrada onde vais Aleluia, 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 aleluia Veja convosco Está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a Vós, Senhor Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua ceva Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende de geração em geração A todos que o respeitam Ele mostrou a força de seu braço Dispensou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometer aos nossos pais Em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus Celebramos hoje a solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria Bendita és tu Santíssima Virgem Maria Que soube acolher o projeto de Deus Pai Por isso ela é bem-aventurada Por isso ela é feliz Alguns até poderiam perguntar nesta noite O que esta festa tem a ver com a minha vida? O que aconteceu na vida da Santíssima Virgem Maria Por antecipação É o que Deus deseja que aconteça com cada um de nós Nós estamos no mundo E é tão fácil nós nos envolvermos com os nossos negócios Os nossos trabalhos E a gente vai tendo uma vida toda voltada para determinada coisa Então às vezes a gente só passa a refletir Quando você se aposenta E às vezes depois não sabe fazer outra coisa na vida Às vezes você fica frustrado Lamentando o trabalho que tinha E muitas vezes não sabe aproveitar O maior dom que Deus te deu Que é o dom da vida Então nós estamos no mundo Cada um tem uma missão no mundo Mas nós não podemos perder jamais o foco Nosso foco é o reino dos céus Nós viemos de Deus E um dia nós haveremos de voltar para Deus Nem que for somente para o julgamento Mas haveremos de voltar um dia para Ele Então nesta festa belíssima Da Assunção da Santíssima Virgem Maria Nós ouvimos os textos sagrados Então lá na primeira leitura do livro do Apocalipse de São João Aqui este livro Ele se exprime numa linguagem codificada Então um livro difícil de você ler determinados capítulos Mas o mais importante não é você desvendar Todas as figuras, todos os códigos aqui Que existem nessa linguagem do livro do Apocalipse O mais importante é nós observarmos o projeto A obra salvífica de Deus Que é para todos Então aqui é relatado para nós que Abriu-se o templo de Deus que está no céu E apareceu no templo a Arca da Aliança Então apareceu um grande sinal Aqui fala de uma mulher vestida de sol Tendo a lua debaixo dos pés Então esta mulher aqui No primeiro momento pode representar a igreja E esta coroa com doze estrelas Esta coroa de doze estrelas Pode representar as doze tribos de Judá Os doze apóstolos E pode representar também o novo Israel O novo Israel Que nasce a partir do batismo Então a partir do batismo É que nasce na terra Uma nova humanidade Mas ao mesmo tempo aqui No texto sagrado Fala que apareceu esse sinal Tão bonito Tentem visualizar Tem pessoas que tem uma facilidade Fala e logo a mente já viaja Mas imagina uma mulher vestida de sol Com certeza é um brilho Que... um brilho incalculável Um brilho que os olhos não dariam conta De contemplar E tendo a lua debaixo dos pés É uma mulher dotada de um poder Então a gente vê Um sinal poderoso Mas por outro lado Aparece outro sinal Outro sinal Que põe tudo Em ação Para destruir Então o outro sinal É esse dragão Um grande dragão Cor de fogo Tinha sete cabeças E dez chifres E sobre as cabeças Sete coroas Com a cauda Varria A terça parte Das estrelas do céu Atirando-as Sobre o mar Então esta figura Do dragão É a figura do mal É a figura Do grande perseguidor Então São Bernardo de Claraval Ele faz uma releitura Deste texto E aplica este texto A Santíssima Virgem Maria E como este texto Foi bem aplicado A primeira Eva A primeira mulher Chamada Eva Mãe dos viventes Então Ela também recebeu De Deus um poder Um poder de dominar Tudo que existia Então Eles foram Dois seres Privilegiados Que começaram A nomear Tudo O que existe E eles gozavam De um privilégio Tão grande Que todos os dias Deus descia No jardim do Éden Para conversar Com eles Então Essa forma Poética De dizer Que Deus descia Todos os dias Para conversar Com eles Para mostrar Que eles Estavam Em comunhão Com Deus E com o projeto De Deus A partir do momento Em que Desobedeceram A Deus Por causa Da ganância Da soberba De se igualar A Deus O que aconteceu Uma grande Inimizade Entre a criatura E o Criador Então Eles fecharam As portas Do céu Para nós Eles acabaram Com aquela comunhão Por causa Da soberba Por causa Da ganância E entrou O pecado Original No mundo Então Aquele projeto Do pai Não foi Acolhido Então Deus Sendo Eros Manicós Louco De amor Por cada um De nós Então Ele De diversos Modos E de diversas Maneiras Quis Nos comunicar O seu amor A sua graça Então Quando chegou A plenitude Dos tempos Deus Deus escolheu Uma mulher E Deus Quis que o seu filho Nascesse Em uma família Estamos aí na semana Nacional Da família São José É apenas o pai Adotivo De Jesus Nós usamos também o termo Pai putativo De Jesus Então A santíssima Virgem Maria Quando ela Disse sim Ao projeto De Deus Ela abraçou Esta obra De Deus Na sua vida E Deus Então Ali Nos presenteou Com o seu filho Nosso senhor Jesus Cristo Então Em resposta A esta primeira Leitura Nós cantávamos O salmo 44 A vossa direita Se encontra A rainha Com veste Esplendente De ouro De ofi Então eu tenho Neste final de semana Pego O versículo 12 Do refrão Do salmo Responsorial Onde diz Que o rei Se encante Com vossa Beleza Prestai-lhe Homenagem É vosso senhor O nosso rei É o senhor Jesus E será Que o nosso Modo de viver Está agradando Ao rei Jesus Será que eu estou No mundo E eu estou Servindo o rei Jesus Ou eu estou No mundo E estou Seguindo O meu projetinho Particular Então eu digo Projetinho Porque Deus tem Um projeto De vida Para cada um De nós Assim como Ele quis Que o seu filho Tivesse Uma família Deus também Quiser Deus quis Que nós Tivéssemos Também As nossas Famílias As nossas Famílias Por mais Misteriosas Complicadas Que muitas São Elas são Projetos Fazem parte Do projeto De Deus E nós Devemos Ser gratos A Deus Pelas Nossas Famílias Nós não Podemos Esquecer Jamais As nossas Origens As vezes É muito fácil Os filhos Condenarem Os pais Ah papai É assim Mamãe É assim E as vezes A gente Sempre acha O pai Do outro Melhor A mãe Do outro Melhor Mas seu pai Tem um histórico De vida A sua mãe Tem um histórico De vida Então Muitas coisas Que para nós As vezes Hoje é muito fácil É muito normal As vezes Para os pais Já não é Não são tão fáceis Assim Devido A criação Que eles tiveram Então É importante Que nós Saibamos Agradecer A família Que Deus Nos deu E temos Uma grande Preocupação Nesta vida A preocupação De nos questionarmos De avaliar De auto avaliarmos Para analisarmos Como está A nossa vida A nossa vida De fato Está de acordo Com o projeto De Deus Pai Então Que o rei Se encante Com vossa beleza Qual é a beleza Que agrada O rei Jesus A beleza Que agrada O rei Jesus É a alma Que busca A sua graça É a alma Que busca Conservar-se Pura E assim Então Nós iremos Agradar O rei Jesus Na segunda Leitura Da carta De São Paulo Aos Coríntios Então Quando nós Vamos realizar As exéquias Nós as vezes Fazemos O uso Deste texto Da carta De Paulo Aos Coríntios Resumindo Paulo vai dizer Que Jesus É o primeiro O princípio De uma nova Humanidade Então Paulo começa Nos exortando Dizendo Irmãos Cristo Ressuscitou Dos mortos Como primícias Dos que morreram Com efeito Por um homem Veio a morte Ou seja O velho Adão Na sua desobediência E é também Por um homem Que vem A ressurreição Dos mortos Como em Adão Todos morrem Assim também Em Cristo Todos Reviverão Porém Cada qual Segundo uma ordem Determinada Em primeiro lugar A Cristo Como primícia Depois Os que pertencem A Cristo Por ocasião Da sua vida Então Jesus Ele é o novo Adão Ele veio Nos salvar Ele veio Nos resgatar Já no evangelho De nosso senhor Jesus Cristo Narrado por São Lucas São Lucas Relata então Que a Santíssima Virgem Maria Ela partiu Para a região Montanhosa Dirigindo-se Apressadamente Então Após conceber Por obra Do Espírito Santo Ela ficou Sabendo Que a sua Parenta Isabel Estéreo E de idade Avançada Havia concebido Um filho Na sua velhice Então Ela vai Apressadamente Quando ela chega Na casa de Isabel Ela não tinha Falado nada Mas a partir do momento Em que ela Adentrou Na casa De Isabel A criança Pulou De alegria Em seu ventre Isabel Isabel Então Profetizou Bendita Estou Entre as Mulheres E bendita É o fruto Do teu Ventre Então Nesta profecia Aqui Só faltou Ela profetizar O nome De Jesus Uma parte Da ave Maria Então Isabel Ela Vai Exclamar Como posso Merecer Que a mãe Do meu senhor Me venha Visitar Logo Que a tua Saudação Chegou Aos meus Ouvidos A criança Pulou De alegria No meu Ventre Ela disse Bem-aventurada Aquela Que acreditou Porque será Cumprido O que o senhor Lhe prometeu Então Através Do sim De nossa senhora Através Da sua Obediência Até A sua Família Foi Agraciada Aquilo Que era Impossível Aos homens Torna-se Possível Para Deus Tudo Tudo Que é Impossível Para nós É possível Para Deus Então Aconteceu Isso na vida Da Santíssima Virgem Maria E acontece Na vida De todos Aqueles Que abraçam A obra Salvífica De Deus O projeto Então Deus nos Chamou A existência E saibam Vocês Que Deus Tem um Projeto De vida Para cada Um De nós O sucesso Não está Em a gente Pensar Em fazer Aquilo Que dá Dinheiro Dinheiro Passa O segredo Está em Fazermos Aquilo Que Deus Quer Que nós Façamos Então Quando você For discernir A sua Vocação Reze A São José Recorra A poderosa Intercessão Do patrono Da igreja Para que você Possa discernir Bem E discernindo A sua Vocação Você Vai ser Feliz Cumprindo O projeto De Deus Pai Na sua Vida Por isso Que a Santíssima Virgem Maria Ela é Bem-aventurada Ela é Feliz Quando nós Realizamos O contrário Quando nós Insistimos Em não Acolher O projeto De vida Que Deus Pai Tem para Nós Então Nós jamais Seremos Felizes E se nós Não somos Felizes Nessa vida Dificilmente Haveremos De ser Na vida Futura Então O segredo Está aí Em lutar Para Cumprir A vontade De Deus Pai Lutar Contra O pecado Ah O pecado É meu O padre Não tem nada A ver Com isso Esse padrecito Petulante Fica falando Isso A minha vida É minha Eu faço Da minha vida O que eu quiser Pensa assim Que você está Totalmente Errado A sua vida Não pertence A você A sua vida Pertence A Deus E a Deus Um dia Nós Haveremos De prestar Conta E quando Nós insistimos Então Em permanecer No nosso Pecado O pecado É pessoal Mas ele Se torna Também Social Por que? Assim como Quando nós Abraçamos A obra O projeto De Deus Nós somos Agraciados E na nossa Felicidade Na nossa Realização Pessoal Nós também Passamos Para outras Pessoas Coisas boas Coisas positivas Acontece o contrário Também Por que? Que tem tanta Miséria no mundo? Por que? Que tem tanta gente Passando fome? Devido Ao pecado Do egoísmo Devido ao pecado Da avareza Então O pecado É seu Mas ao mesmo tempo Ele reflete Na sociedade E acaba Refletindo Na vida De muitos Que ficam Desfavorecidos Aí Na humanidade Então Na segunda Parte Aqui do texto Sagrado Nós temos A Santíssima Virgem Maria Então Com o cântico Do magnífico Então Neste cântico Da Santíssima Virgem Maria Nós temos Uma descrição Do programa Que Deus tinha Desde o começo Então Um programa Que foi sendo realizado Depois foi recusado E em Maria Com a Santíssima Virgem Maria Prossegue então Se cumpre agora Na igreja Na humanidade O projeto De Deus Pai Para todos os tempos Com Maria Proclamamos A obra De Deus Realizada Então Deus quer que A exemplo Da Santíssima Virgem Maria Nós possamos Também acolher O seu projeto Para cantarmos Com nossa Existência As maravilhas De Deus Assim seja Amém